Bom dia, bendita seja a nossa vontade diária de sermos pessoas melhores. E é por isso que acordo todas as manhãs acreditando que hoje vai ser melhor do que ontem. Mude, mude muito, mude todo dia. E quando lhe perguntarem como você mudou tão rápido, explique que você é uma constante função. Tá entendendo? Então repita comigo, o dinheiro vem até mim de diversas fontes e contínuas bases em quantidade cada vez maiores. E comigo fica para a construção da minha riqueza. Entendeu? É, ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Que Deus te abençoe e te faça forte hoje, amanhã. E sempre, tchau!